Música É mais uma Muita treta, vixi Muita treta, vixi É mais uma É muita treta E decepciona o público brasileiro É frouxa, né? Emílio, me desculpa Gostaria de pedir desculpa ao Brasil, gente Eu tenho um propósito pro meu cabelo Qual é o propósito do seu cabelo? Eu gostaria de poder ajudar o Hospital de Câncer de Barretos Ajuda com dinheiro Isso, dá um dinheiro Dá uma grana Eles precisam mais do que o cabelo Cabelo não vai ajudar o Hospital O Prata lá, isso Não dá pro cara construir um assado, cirúrgico com cabelo Se fosse pra cortar, eu gostaria de poder ajudar E quando eu perguntei pro Lucas e ele falou que eu não podia ajudar Eu desanimei na mesma hora Porque se eu não fosse cortar meu cabelo Pra poder ajudar uma pessoa que mais precisa Não adianta querer se fazer de boazinha aqui Que a gente sabe quais são as suas ideias É só fazer um evento e doar, cara Eu perdi muitas pessoas na minha família Por essa doença Não vê querer fazer E o cabelo ajudar Vem querer fazer drama aqui Que isso aqui é o seguinte Quem não aguenta pressão Não entra na panela Certo? Errou! É trouxa Vamos falar Luginha, chama o Lucas lá Ô Lucas Eita O Lucas, vem cá Ô Lucas O Lucas tá aqui no nosso live Eu quero saber o seguinte O que nós vamos Como é que nós vamos continuar Se a outra lá Não vai continuar Não vai continuar A Nan arregou Agora você deu uma arregada A única que fez Não vai continuar Mas Emílio, vocês podem usar nós, Panicats Pra fazer Arregou, galera Vai Essa pena arregou aí, ó Porque ele tem que ser Eu corte a voz Como é que nós vamos usar vocês Nós temos muita ideia Pra usar vocês Vamos fazer a tatuagem Calma Como é que vai Como é que nós vamos solucionar esse negócio Tá virando Um circo Tá vergonhoso A última pane fraca que sobrou É a Aline Mineiro Então semana que vem Vamos ver se ela faz É? A Aline Mineiro É a última esperança dela Agora ela vem com esse cabelo aí Vai fazer? Quer fazer? Hã? Vai fazer? Estamos aí, né? Não, fala que vai fazer Chega lá e dá uma arregada Muito bem Muito bem Então Você arregou mesmo Não vai de jeito nenhum Não De jeito nenhum A outra lá só que é Embalada e milionário Só Eu sou ela Eu vou na mesma Ai que mentira É verdade Você é só Embalada e milionário Que eu tô sabendo É mulher lá Então a semana que vem A semana que vem a gente continua